Então galera, eu sou Nilson Brito, dono aqui do canal Dicas e Tutoriais. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como extrair e-mail de contato do Google diretamente do Twitter. É isso mesmo, eu vou estar ensinando a vocês extrair e-mail da internet vindo do Twitter, ok? Sem usar nenhum programa. Então, desde já, se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino e deixa aquele like que vai estar fortalecendo o YouTube, ok? Às vezes vocês querem fazer campanha com e-mail, porém não tem dinheiro para estar comprando ferramenta. E também, às vezes, quando compra a ferramenta não leva nem 30 dias para ele funcionar, ok? Então, eu vou estar trazendo um método aí 100% válido e que funciona aqui. Então, no YouTube aqui ninguém ensina, eu vou estar ensinando para vocês. Eu criei esse comando aqui, onde você vai capturar e-mail do Gmail, Hotmail e do Yahoo por palavra-chave, ok? Aqui está a minha palavra-chave de exemplo, que eu botei, eu botei só para mostrar a vocês, ok? Eu vou estar deixando o comando aí na descrição do vídeo e vocês podem estar mudando a palavra-chave do que você trabalha, ok? Então, a palavra-chave é vindo do Yahoo, e-mail vindo do Yahoo, do Hotmail e do Gmail. Aqui eu botei para vir do Brasil, só e-mail do Brasil, do site, do Twitter. Aqui você pode estar colocando um site que você quiser, ok? Então, é só substituir, ok? Então, vou copiar essa aqui tudo, vocês têm que estar em uma guia anônima, ok? Tem que estar em uma guia anônima, vou pegar e vou colar e dar um enter. Pronto, aqui a gente já está na primeira página do Google, ok? De 18.900 buscas, ok? Então, todos os e-mails que tiver aqui relacionados à palavra-chave que eu estou usando lá em cima, que é de vendas online, a gente vai estar extraindo aqui, ok? Então, vamos começar a pegar, eu não vou entrar em muitas páginas, porque senão o vídeo vai ficar longo. A gente copia aqui. Como vocês podem ver, está vindo e-mail aqui diretamente do Twitter, só tem Twitter aqui, ok? Vindo do site do Twitter. Então, você pode estar colocando aqui no bloco de notas, ou então mesmo no Word. Vou colocar aqui no Word. Então, galera, é e-mail 100% válido e de qualidade, ok? Vindo diretamente do Twitter e capturando os e-mails com a palavra-chave que você quer. Então, esse vídeo é único, no YouTube não tem. Só eu que tenho é esse método aqui, porque foi o que eu criei esse comando. Vamos para a segunda página. Então, fica no vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sino que em breve teremos mais novidades. Vocês podem estar colando aqui de qualquer jeito, ok? Vamos lá com a terceira página. Então, galera, esse método aqui não falha nunca. É e-mail segmentado por palavra-chave vindo do Brasil, vindo de redes sociais, que é o Twitter. Vocês podem estar colocando na rede social que vocês quiserem lá. Então, vamos pegar aqui, colar aqui, ok? Vamos pegar lá mais uma página. Eu já cansei de comprar a ferramenta, não levar nem 30 dias de parar de funcionar, ok? Então, aqui com essa palavra-chave só tinha... Só tinha até a quarta página. Então, aqui só tem uma pesquisa, eu nem vou pegar. Eu vou estar trocando aqui de palavra-chave, vai estar capturando mais e-mail, ok? Então, fica ligado o que vocês têm que fazer aqui, se vocês quiserem trocar a palavra-chave. Vocês podem estar sublinhando aqui. Tem que ter cedo o jeito, que daí já é o comando. Ok, vou botar renda extra. Vou botar aqui renda extra. Vou copiar aqui. E vou pesquisar. Esse comando é único, esse comando é único. Se alguém souber, eu ensino a vocês, ok? Então, vamos capturar aqui mais duas páginas para o vídeo não ficar longo. Ok? Eu como não sou egoista, então, eu vou ensinar para vocês. Tem gente que ensina de outra forma. Porém, não ensinando o jeito que eu estou ensinando, é com palavra-chave. E-mail vindo do Gmail, do Yahoo, do Hotmail, vindo do Brasil e também do site que você quiser. Ok? Você pode estar usando o site do Facebook, do Twitter, do YouTube, ok? Vou pegar mais uma página aqui e pronto. Vou mostrar a vocês que funciona 100% e-mail válido e de qualidade para você estar fazendo sua campanha. Pronto. Feito isso, eu vou selecionar aqui tudo. Vou estar deixando outro site aí na descrição do vídeo. Para você estar separando o e-mail desse texto. Então, está extraindo os e-mail desses textos. Pronto. O site é esse. Eu vou estar deixando ali embaixo na descrição também. Então, você vai colar todo aquele texto aqui dentro. Aqui. Todo aquele texto. E aqui você não precisa mexer em nada, ok? Você só vai fazer aqui. Clica aqui em extrair e-mail. Vai dar um clique. E como vocês podem estar vendo aqui, a gente conseguiu extrair 34 e-mails vindo do tweet usando a nossa palavra-chave que a gente colocou lá. Então, é e-mail 100% válido e de qualidade onde ninguém ensina a vocês a fazer. Ok? Então, esse vídeo é único aqui no YouTube, ok? Se você achar outro vídeo igual a esse, pode deixar nos comentários, ok? Então, feito isso, você pode clicar aqui em salvar e vai salvar direto para o seu computador. Escolha aqui a área de trabalho. Vou colocar aqui, um, dois, três, três. Lá já tem o botão, dois, três, quatro, para nós achá-la. Vou mostrar para vocês lá dentro do bloco de notas. Aqui, um, dois, três, quatro. Lá, pelo aqui, como vocês podem ver, está todo esse e-mail aqui já pronto para vocês e a sua campanha, galera. É isso mesmo. Então, como eu falei, seguiria muito com as pessoas se souber aí fazer no ensino a vocês. Porque quer vender ferramenta que não funciona e se funcionar só funciona até 30 dias. E daí o cara some e você não encontra mais e perde seu dinheiro. Já perdi muito dinheiro com isso. Ok, então, hoje eu resolvi ensinar vocês a capturar e-mail vale de qualidade segmentado por palavra-chave vindo do Yahoo, do Hotmail e do Gmail e pelo site que você quiser, a rede social que você quiser. Ok, então, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like fiel, vai estar fortalecendo. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque em breve teremos mais novidades. Ok, então, e eu também vou estar deixando um código para vocês. O comando que eu criei aí na descrição para você estar capturando o seu e-mail, ok? Então, abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.